Neste vídeo, você vai aprender a fazer um arremesso com salto. Este arremesso te dá mais espaço em frente ao marcador. Lembre-se dessas duas etapas para fazer um arremesso com salto corretamente, equilíbrio e coordenação da extensão do lançamento. Primeiramente, o equilíbrio. Antes mesmo de receber o passe, prepare-se para o arremesso ao flexionar os joelhos. Posicione suas mãos de modo que elas também estejam preparadas para o arremesso. Uma ao lado e outra em frente à bola. Vire seus pés em direção à cesta. Afaste-os no limite dos ombros e deixe o pé da mão de lançamento ligeiramente recuado. Ao receber a bola, mire fixamente a cesta. Não olhe para a bola depois de pôr as mãos nela. Ao mesmo tempo, dê um passo à frente com o pé que estava recuado. Em seguida, a coordenação da extensão do lançamento. Salte esticando os tornozelos, os joelhos e o quadril. A força para o arremesso vem mais da extensão do corpo e menos da amplitude dos braços. Faça o chute em toda a extensão do corpo. Veja o vídeo arremesso para saber mais. Termine o movimento ao soltar a bola no ponto mais alto que seu corpo alcançar. O salto deve ser rápido, fluido e vertical. E você deve cair no mesmo lugar. Você não deve perder a cesta de vista até que a bola saia das suas mãos. Não levante a bola até quase atrás da sua cabeça. Levante-a bem acima da cabeça no momento final do salto. A bola precisa fazer uma trajetória parabólica com um ângulo entre 50 e 60 graus. Quão mais longe você estiver da cesta, mais alto deve subir a bola. Se você estiver mais ao lado da tabela e do garrafão, mire no canto do retângulo sobre o aro para ter mais chances de cesta. Ou mire na parte de trás do aro, atrás da rede. Pratique o arremesso com salto muitas e muitas vezes até dominar o movimento. Uma boa dica é filmar seu treino para identificar e corrigir falhas. Agora é com você!